Love you, I need you, L.A.I. Beijo na base, tá ligado Tanta bagaceira que eu já tô acostumado É que essa gostosa só quer dar com baseado Tanta bagaceira que eu já tô acostumado É que essa gostosa só quer dar com baseado Tchaca, 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 tchaca Na buchaca é o barulho do meu luto Tchaca, 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 tchaca Na buchaca é o barulho do meu luto Então vem, vem que no quarto nós faz fumaça Reino na base Dá um pega e toma tapa Vem, vem que no quarto nós faz fumaça Aí dá um pega e toma tapa Love you, I need you, I need you, I need you, I need you, L.A.I. Reino na base, tá ligado Tanta bagaceira que eu já tô acostumado É que essa gostosa só quer dar com baseado Tchaca, 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 tchaca Na buchaca é o barulho do meu luto Então vem, vem que no quarto nós faz fumaça Reino na base Dá um pega e toma tapa Vem, vem que no quarto nós faz fumaça Aí dá um pega e toma tapa Love you, and I need you Really, I love you, and I do need you